O homem morreu depois de um acidente de trabalho em uma empresa de soluções de serviços agrícolas. Isso foi no bairro do Éden, em Sorocaba. O Nicole Bonetti, você está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a vítima é um homem de 44 anos e que tinha sido contratada recentemente. Esse homem estava na empresa há aproximadamente dois meses. E o que se sabe desse acidente é que ele ocorreu ontem, no final da tarde, e esse homem estava executando a sua função, que era de teste nessas máquinas agrícolas, quando ele foi prensado por uma máquina colheitadeira. É uma máquina bem grande, inclusive, eu estava pesquisando aqui algumas fotos, é aquela máquina que é responsável por fazer a colheita das plantas, pode ser de toda a plantação, pega uma parte bem grande, e ele foi prensado na parede por essa máquina. Ele foi levado até a unidade de pronto atendimento do Éden, mas o que a prefeitura informou para a gente é que ele já chegou ao local sem vida. E como ele foi levado pelos membros da empresa, não foi através do salão, a gente não sabe se ele morreu no local, se foi durante o transporte, mas o acidente foi realmente bem grave. E a empresa, ela liberou, então, todos os funcionários. Já era no final da tarde, mas os funcionários foram liberados, então, a partir daquele instante. E hoje, essa empresa segue com as atividades paralisadas, até porque a perícia está sendo feita nesse local. Nós fomos informados que os responsáveis pela empresa se reuniram com os membros do Sindicato dos Metalúrgicos e com os dirigentes do comitê sindical da empresa para averiguar o que teria acontecido, as causas desse acidente. E o acidente, ele aconteceu ontem, dia 27, que é tido como o dia nacional da prevenção de acidentes. O velório desse homem está previsto para começar hoje, às 7 horas da noite, e o enterro será amanhã de manhã, em um cemitério no bairro Júlio de Mesquita. Essa vítima de 44 anos deixa esposa e três filhos, um de 18, outro de 14 e outro de 12 anos. E nós entramos em contato também com a empresa, mas não tivemos resposta até o momento. O Ministério do Trabalho também afirmou que vai investigar o caso. E nós estamos em contato frequente aí com o Ministério do Trabalho, né, Barazal? Até porque no final do... aliás, no início deste mês, né, de júri, nós também acompanhamos o caso daquele jovem assistente de engenharia que foi atingido por uma grade metálica. E o que se sabe é que, neste ano, os acidentes relacionados ao trabalho, né, os acidentes em ambiente trabalhista aumentaram bastante, cerca de 175% na micro região de Sorocaba, que é composta aí por 15 cidades. Que triste, hein? Que pena desse trabalhador. Você falou que ele foi contratado recentemente, é isso? Dois meses. Dois meses. Puxa, que azar, hein? O que teria acontecido? Morreu esmagado, prensado. Olha, que triste, hein? Coitado. Será que ele não tinha tanta habilidade? Estava iniciando ainda as operações? De qualquer forma, a perícia vai identificar isso. E você falou bem, né? A gente deu ontem, né, o... Nicole? E você esteve numa pauta também de trabalho análogo à escravidão, é isso? Isso. De trabalhadores que não... Exatamente, não é um acidente, mas também é envolvendo o trabalhador uma condição inadequada de trabalho. Porque, eu quero dizer isso porque muitos acidentes de trabalho ocorrem por condições inadequadas. Falta de IPI, etc, etc, etc. Não estou falando que foi isso que aconteceu com essa máquina de grande porte neste caso. Mas a perícia vai investigar. Mas, enfim, é preciso tomar cuidado, né? É, nós estamos acompanhando vários desses casos, né? Como você disse ontem, nós acompanhamos também trabalhadores que foram encontrados nessa situação de trabalho precário, que é também quando esses trabalhadores não têm a devida assistência, nem no trabalho, nem fora dele, enfim. E tudo isso o Ministério do Trabalho está acompanhando. Então, tem sido muitos casos, né, Barazal, que a gente vem noticiando. Muito bem, e não estou dizendo aqui que, neste caso, o trabalhador não tinha o aparato, não estava bem ali conduzido, não estava bem conduzido à questão. Estamos só falando que são as situações que acontecem com trabalhadores num curto espaço de tempo aí, ou mais recente. Tá bom, Nicole? Obrigado pelas suas informações. Obrigado pelas suas informações.